O que é o senhor? O senhor? Presidente, vereador Ivan Carline. Presidente, vereador Mirim Montebele. Presidente, vereador Oswaldo Maturano. Presidente, vereadora Patrícia Grisanto. Presidente, vereador PM Chico Siqueira. Pronto. Professor Elisandro. Ausente, vereador Reginaldo. Ausente, vereador Kiabai. Ausente, vereador Rogério, meu líder. Meu amigo, estou aqui. Presente, vereadora Tia Nilma. Ausente, vereador Seu Valdir. Campeão. Presente, vereador Zé do Renascer. Presente. Senhor presidente, três, seis, nove, dez presenças. A vez do quórum e a sessão por aberta, convido o vereador Rogério Cardoso, que faça a leitura da Bíblia. Peço, senhor e senhor de pé. Senhor presidente, nobres vereadores, nossos amigos que estão no plenário. Vamos ler o que está escrito no livro de Salmos. Salmos, capítulo 1. Bem-aventurado homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Amém. Eu sou o segundo secretário Avedor Mirim, que faça a leitura da ata anterior. Ata realizada no primeiro de novembro de 2017. Primeira sessão legislativa, décima oitava da literatura da Câmara Municipal de Vila Velha, Estado do Espírito Santo. Sessão ordinária. Ao primeiro dia do mês de novembro do ano de 2017, em sua sede do Galá da Praça Felipe do Palácio, reuni-se na Câmara de Vila Velha, sob a presidência do vereador Ivan Carlin e secretários dos senhores edis. Osvaldo Maturano e Tia Nilma, respectivamente, o primeiro e segundo secretário. Registradas as presenças dos senhores edis. Adeus, Suat Supe, Anadeus Pereira, Analdinho Bogo, Bruno Lourensruti, Dona Arlete, Professor Alisson do Matos, Mirim Montibeli, Patrícia Grisanto, Teme Chico Siqueira, Reginaldo Almeida, Ricardo Quiabai, Rogério Cardoso, Valdir do Restaurante, Zé do Renascê. Havendo o coro regimental para a abertura da sessão, o presidente solicitou ao vereador professor Alisson do Matos que fizesse a leitura de um texto bíblico em atendimento ao que preceitou a exerção 480. Aproveito de imediato. Prosseguindo, o presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, que depois de ali discutido foi aprovado na unidade dos vereadores de presente. A seguir, o presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do expediente. Encerrada a leitura do expediente, o presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a chamada dos oradores inscritos. Primeiro orador, vereador Télio Sando Matos. Segundo orador, vereador Ginaldo Almeida, que declinou. Terceiro orador, vereador Tia Nilma, que cedeu 4 minutos finais do seu tempo ao vereador Arnaldinho Bogo. De 4 minutos ao vereador Bruno Lourensruti. Iniciou seu discurso repudiando a prefeitura pelo corte de 22 milhões de reais destinados à compra de remédio do município de Vila Velha. Relatou um suicídio ocorrido por um morador sem condições devido à falta de emprego. Indignou-se com a administração atual por empregar pessoas de outros municípios. Convidou todos para ir às ruas fazer humanização em favor dos direitos humanos. O vereador Bruno Lourensruti usou seu tempo para questionar uma publicação no Diário Oficial do dia 1º de outubro sob uma inoportuna licitação do pregão eletrônico número 16817 que trata da condensação de uma empresa especializada em mídia training com o objetivo de treinar secretários e subsecretários e ação de comunicação. O vereador Arnaldinho Borgo usou seu tempo para reiterar o assunto abordado pelo vereador Bruno Lourensruti e repudiou o corte de 22 milhões de reais para a compra de medicamentos e o destino de 24 milhões de reais para a publicidade e propaganda. Finalizou informando o aumento de cargos como ensinado na prefeitura de Vila Velha. Fim do tempo destinado aos oradores, a presidente passou para a ordem do dia solicitando o primeiro secretário que fizesse a chamada dos senhores vereadores para efeito de coro. Procedida a chamada, foi a mesma respondida por 17 senhores vereadores. Havendo coro, o presidente solicitou o primeiro secretário que fizesse a leitura dos processos constantes na pausa de ódio do dia. Discussão e votação. Processo foi organizado no número 534117 de autoria do vereador Ricardo Guiabai, contendo o projeto de lei que declara a atividade pública associação dos moradores da Bardo de Coro. Dispacho. A secretaria de colaborar o tópico de lei de discussão e votação única. Processo foi organizado no número 506117 de autoria do prefeito, contendo o veto integral ao autógrafo de lei 3717, que acrescenta o artigo 4º da lei municipal, 5.622 de 2015, para estabelecer critério para a inclusão de novos eventos, modalidades, dados comandativos no calendário oficial de eventos e dados comandativos no município de Vila Velha e o calendário oficial de eventos turísticos de Vila Velha. Da autoria do senhor Arnaldinho Borgo. Colocado em discussão. O veto não houve quem quiser discuti-lo. Colocado em votação, foi o veto rejeitado, tendo recebido 17 votos contrários. A secretaria de ativa para elaborar esse pedido de diploma. Segundo discussão e votação, o processo protocolizado sob o número 231217 de autoria da vereadora Dona Arlete, contendo o projeto de lei que institui a política municipal de promoção da igualdade racial e das outras providências. Colocado em discussão, os pareceres da Comissão de Justiça, que opina pela legalidade da matéria, inconstitucionalidade da matéria. Já votado e rejetado, a Comissão de Assistência Social, que opina pela aprovação, e da Comissão de Finanças, que opina por sua rejeição. Não houve quem quiser discuti-lo. Colocado em discussão a matéria, não houve quem quiser discuti-la. Colocado em votação, foi a minha aprovada por unanimidade dos vereadores. Segundo discussão e votação, o processo protocolizado sob o número 2572, de autoria do vereador professor Alessandro, contendo o projeto de lei que cria o plano municipal de conscientização e prevenção ao uso de drogas e entorpecentes no ensino fundamental do município de Vila Velha. Colocado em votação, foi a minha aprovada por unanimidade dos vereadores. Despacho, a secretaria, para elaborar o autógrafo da lei. Segundo discussão e votação, processo número 264717, de autoria da vereadora Tia Nilma, contendo o projeto de lei que institui o programa de fiscalização e cadastro de jovens moradores de ruas e da outras providências. O presidente não colocou a consideração do plenário e a citação do efeito substitutivo, tendo sido aprovado por unanimidade. Despacho, retorna-se às comissões competentes para a emissão de parecer. Segundo discussão e votação, processo protocolizado sob o número 278017, de autoria da vereadora Tia Nilma, contendo o projeto de lei que dispõe sobre o despacho público-publicidade para a campanha executiva, quanto atos de violência contra a mulher. Pela ordem da vereadora Tia Nilma, requer a presença do adiantamento da discussão do efeito processo, requer o mentes que após colocado em votação o nome dos vereadores presentes, incluindo-se em pauta oportunamente. Segundo discussão e votação, processo número 289717, de autoria do vereador Adeus Sotsu, contendo o projeto de lei que autoriza o Poder Municipal a permitir a abertura da escola pública nos finais de semana e período de recesso escolar para oferta de atividades culturais esportivas, de lazer e de reforço escolar. Colocado em discussão a matéria, foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Segundo discussão e votação, processo protocolizado sob o número 297817, de autoria do vereador Adinaldo Almeida, contendo o projeto de lei que institui no âmbito do município de Vila Velha, o casamento comunitário e coletivo, e da outra desprovidência. Colocado em discussão os pareceres da Comissão de Justiça, que opina por legado e constitucionalidade da matéria. Ilegalidade rejeitada pelo nome do senhor Domingo, da Comissão de Assistência Social, que opina por sua aprovação, e da Comissão de Finanças, que opina por sua rejeição. Não houve quem quisesse discuti-lo. Segundo discussão e votação, processo número 3243, de autoria da Viral Tia Nilma, contendo o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo, o Ministro de Políticas Públicas para a Profissionalização da Mulher no âmbito do município de Vila Velha. Pela ordem, a Viral Tia Nilma requeriu à presidência o adiamento da discussão do referente do processo. Requerimento de urgência simples, de inestimidade do Viral Tia Nilma e outros, para a apreciação do processo, protocolo número 1791, barra 17, de sua autoria, contendo o projeto de lei que dispõe, sob o atendimento prioritário aos votadores de síndrome de autismo no estabelecimento que menciona e dá outras providências. Colocado em votação, o referido e requerimento aprovado, 17 votos favoráveis. Requerimento de adiante de urgência simples, de inestimidade de diversos vereadores, para a apreciação do processo, protocolo número 4754, de autoridade do prefeito municipal, contendo o projeto de lei que institui normas para a licitação e a administração pública, visando a deputação nas adquisições públicas. Colocado em votação, o referido e aprovado, 17 vereadores, requerimento de regime de urgência especial, de inestimidade do vereador Arnaldinho Bogo, para a apreciação do processo, protocolo número 588817, de sua autoria, contendo o projeto de lei que denomina, de doutor Jair de Andrade, a via pública, rua Miracema, no bairro Divino Espírito Santo. Colocado em votação, foi o referido e o decreto de lei, número 17, votos favoráveis. Pauta da aposta de sessão, processo pouco, 2A sobre o número 1791-5283-5888-4258-4259-42589-4837-4838-5319-5895-5923-5937-5938-5976-6027-6028-1237-2290-3427-4247-17. A seguir, a presidência solicitou que o primeiro secretário anunciasse orador de inscrito para a próxima sessão. Primeiro vereador Arnaldinho Bogo, vereador Nadeus, vereador Kiabai. Prosseguindo, a presidência solicitou o segundo secretário que fizer a chamada para as explicações pessoais. Não houve nada mais havendo a tratar. A presidência deu por encerrada a sessão de 18 e 14. Antes, porém, convidou o senhor Jair Dias para a próxima idade sem horário germinal. A seguir, mandou o procedimento da ata que, depois de lida e discutida e aprovada, foi assinado pelos membros da diretoria, da mesa diretora. É só isso, presidente. Terminada a ata. Cerrada a pauta, peço exigir a presença do vereador doutor Reginaldo Almeida, vereador Tia Nilma, vereador Ricardo Kiabai, vereador Arnaldinho Bogo, professor doutor Helio Sandro, coloca a ata em discussão a ata. Se há discussão, a presidência do vereador Anabel, o vereador Adailson, coloca a ata em discussão a ata. Se há discussão, em votação, adailador, seu favor, mantém como estão. Aprovado. Peço para o meu secretário, o expediente externo interno. Expediente externo, senhor presidente. Ofício da Caixa Econômica ao presidente Ivan Carline, comunicando o crédito de recursos financeiros no valor de R$ 226.291, execução de drenagem e pavimentação no município de Vila Velha. Ofício da SEMGOV, processo 666061. Atendimento de demanda da vereadora Dona Arlete. Ofício 6062, vereadora Patrícia, 6063, vereador Quiabai, vereadora Dona Arlete, 6064, vereadora Dona Arlete, 6065, 6066, vereador Mirim, 6067, 6068, vereadora Patrícia, 6069, vereador Quiabai, 6070, vereador Zé do Renascer, 6071, vereador Zé do Renascer, 6072, vereadora Dona Arlete, 6073, 74, 75 e 76. Expediente externo lido, expediente interno, vereador Bruno Lourezute, 6039, moção de aplauso, vereador Ivan Carline, 6056, moção de aplauso, vereador Helio Sandro, 6060, emenda ao orçamento, vereador Helio Sandro, 6059, emenda ao orçamento, vereador Helio Sandro, 6058, 6058, emenda ao orçamento, vereador Quiabai, 6051, Tribuna Livre, 6030, vereador Valdir, emenda ao PPA, 6030, vereador Valdir, emenda ao PPA, vereador Valdir, 6032, emenda ao PPA, vereador Valdir, 6033, emenda ao PPA, vereador Zé do Renascer, 6035, moção de aplauso, vereador Zé do Renascer, 6036, moção de aplauso, vereador Zé do Renascer, 6037, projeto de lei, 6043, vereador Reginaldo Almeida, projeto de lei, declaro de utilidade de público sindicato dos policiais civis, no Espírito Santo, vereador Valdir, vereador 6045, meia entrada, desconto para policiais militares, vereador Bruno, Louros 86040, emenda ao PPA, senhor presidente, expediente interno, externo, lido, meu campeão, interno, externo, lido, senador, expediente interno, interno, eu vou passar por horário, o do jurador, senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de fazer dois pedidos a vossa excelência, o primeiro, é que nós interrompêssemos a sessão, para fazermos uma oração, conforme, vossa excelência sempre permite, em razão do passamento, do pai, do nosso querido vereador, Anadélcio Pereira, e também, de uma sobrinha de dona Arlete, que faleceu precocemente, com 37 anos de idade, fulminada pelo câncer, se vossa excelência pudesse, designar um vereador no plenário, o vereador Reginaldo, eu acho que poderia fazer oração, e peço também, a pedido do nosso líder aqui, Rogério, a suspensão dos oradores, para a presente sessão. Coloque em pessoa no plenário, a proposta, vossa excelência, suspensão dos oradores, os vereadores, se o senhor, por favor, mantém, como estão, e vou pedir o Reginaldo Almeida, para a família do vereador Anadélcio, que perdeu o pai dele, para a vereadora também, dona Arlete, que perdeu o sobrinho, essa semana, peço os olhos em pé, e vamos ouvir a oração, do nosso irmão Reginaldo Almeida. Oremos, Senhor Deus e Pai, nós queremos, na tarde deste dia, pedir ao Senhor, ó Pai, uma bênção especial, sobre os familiares, amigos, ó Pai, desses dois colegas de plenário, vereadora Anadélcio, vereadora Dona Arlete, que suas famílias, seus amigos, passam por um momento de dor, um momento de dificuldade, e nós cremos, ó Deus, que o teu Espírito Santo, ó Pai, possa vir de encontro, a essas pessoas, a esses corações, e que possa consolá-los, nesse momento de dor, e não tem palavras, que preenchem, num momento como este, a lacuna que fica, e assim oramos, em o nome de Jesus, amém. Peço ao primeiro secretário, para chamar o senhor de cor, para estar na pauta de votação. Vereador, Adeus. Cadê? 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 Não, não vai pegar, pode ir para ela. É a mesma coisa aí. Deixa junto aqui, ué. Vereador Adéus. Presente. Vereador, vereador, Anadeus. Presente, vereador, Arnaldinho. Presente, vereador, Bruno. Presente, vereadora, Dona Arlete. Vereadora, Dona Arlete. Presente, vereador, Ivan. Presente. Presente, vereador, Mirim, Montevela. Presente, vereador, Maturano. Presente, vereadora, Patrícia. Presente, Presente, vereador PM Chico Sigueira. Presente, professor Elossandro, líder da bancada do PR. Presente, vereador Reginaldo. Presente, vereador Kiabai. Presente, vereador Rogério, nosso líder. Presente, vereadora Tia Nilma. Presente, vereador Sr. Valdir. Valdir do restaurante. Presente, vereador Zé do Renascer. Presente, Sr. Presidente, 17 senhores vereadores presentes. A ver do coro, peço a Vossa Excelência que leu o primeiro plenário da pauta. Sr. Presidente, pela ordem. Gostaria de solicitar a Vossa Excelência a retirada da urgência do primeiro processo da pauta, 1791-2017, autoridade deste vereador, e do processo... Somente desse processo, principalmente, Presidente. Pedido de Vossa Excelência, e é regimental, coloque em pessoa do plenário o processo 1791-17, autoridade do vereador Bruno Luzuz, que tira do plenário. Vereador, se o senhor em favor, tira da pauta. Se o senhor em favor, mantém como está aprovada. Próximo projeto. Sr. Presidente, processo 5283, discursão a votação em regime de urgência. A autoria do prefeito municipal, prefeito Max Filho, projeto de lei, que disciplina a gestão democrática do sistema municipal de ensino... Mas tem que estar aqui na mesa. Tem que estar aqui na mesa. Tem que estar aqui. Vai, por certo. De ensino, de Vila Velha e de Altas Providências. Aparecer da Comissão de Justiça pela Legalidade. Não há apareceres das Comissões de Educação e Finanças. O coro é a maioria simples. A votação simbólica, e o nosso presidente está lembrando que existe uma emenda... Está aqui a emenda. ...apresentada por diversos vereadores. Cadê o outro? É, porque está aí já. Ah, tá. Tem uma emenda. Ok. É a mesma, né? É. Sim, ok. Com a emenda apresentada, processo 6079. Então, nós temos o projeto e a emenda, presidente. Convoco a Comissão... ...a Comissão de Justiça para aparecer na matéria e na emenda. ...a emenda... ...a emenda é 2 anos. Ah, com a emenda é só na emenda. Só na emenda, eu sei. Só na emenda. Senhor presidente, que eu queria informar aos seus vereadores, essa emenda de consenso com todos os vereadores, que no projeto lá estava três anos para diretor que ganha. Está passando para dois anos, como sempre foi. Senhor presidente, a matéria já teve o parecer na Comissão de Justiça e agora a emenda, como a Vossa Excelência mesmo colocou consensual com os colegas, trazendo para dois anos de mandato e não três anos, como estava no projeto original. Nós avocamos a matéria para relatar e relatamos a emenda pela sua constitucionalidade e legalidade. Como vota o vereador Arnaldinho Borro. Como vota o vereador Rogério Cardoso. Como relator, senhor presidente, a emenda aprovada na comissão. Convoco a comissão de educação. Comissão de educação. Vereador Ricardo Kiabai, vereador Helio Sandro, vereador Hernandes Pereira, dá o parecer na matéria e na emenda. Boa tarde. É com muita satisfação que, na condição de presidente da Comissão de Educação e Cultura de Vila Velha, eu voto favorável à matéria e à emenda. E como votam os nossos membros aí da comissão? Com o relator, Anadel. Presidente, então, na unanimidade dos votos da Comissão de Educação e Cultura, da matéria, a matéria e a emenda, votamos pela aprovação. Convoco a comissão de finanças. Vereador Arnaldinho Borro, Rogério Cardoso, Anadelos Pereira, para dar o parecer na matéria e na emenda. Sr. Presidente, avoco para dar o parecer na matéria e na emenda, dou pela legalidade da matéria e legalidade da emenda. Como vota o vereador Anadelos? Com o relator, como vota o vereador Rogério? Com o relator, Sr. Presidente, aprovado a matéria. Em discussão... E a emenda. Os parecer. Se há discussões, eu sou a matéria e a emenda. Sr. Presidente, pela ordem, peço para discutir daqui mesmo e parabenizo o Poder Executivo por buscar realizar a aspiração desta casa, de todos os vereadores desta casa, que sempre foi a realização de eleições diretas para diretor de escola. Muita contra-informação por parte de pessoas sem escrúpulo foi colocada de que a Câmara, em qualquer momento, seria contrária à realização de eleição de diretor de escola. Mentiram. E hoje a mentira está vindo abaixo, porque eu tenho certeza que esse projeto vai ser aprovado à unanimidade dos vereadores desta legislatura, que têm a função de legislar na cidade e que ninguém pode substituir. Essa legislatura entrará para a história como a legislatura que restabeleceu a eleição direta. Está de parabéns, vereador Ivan Carline e todos os vereadores da casa. Se há discussão, nós vamos colocar em votação a matéria. A votação é se bode, os vereadores são a favor, mantém, como se tem, aprovado a matéria. Vamos colocar em votação a emenda. Também a votação é se bode, os vereadores são a favor, mantém, como se tem, aprovada a emenda. Sr. Presidente, pela ordem? Pois não. Tendo sido aprovada a matéria com a emenda, eu solicito a vossa silência, seja colocada a apreciação do plenário, a redação final, para que ainda hoje nós possamos enviar o autógrafo de lei conforme está especificado. É necessário para, a partir de hoje, entrar em vigor, como está no artigo último, do projeto enviado pelo Executivo. Coloque em votação a redação final, pedido pelo vereador Elio Sando. Vereador, se tem, a favor, mantém, como se tem, aprovado. Próximo projeto. Bora. Sr. Presidente, discussão de votação em regime de urgência. Processo 5888, vereador Arnaldinho Borro, projeto de lei que denomina Dr. Jair de Andrade, a via pública conhecida como Rua Miracema, no bairro de Vila e Espírito Santo, parecer da comissão. Pareceres das comissões de justiça, política, urbana e finanças não há, o quão amor e absoluta, e a votação nominal. Convoco a comissão de justiça para dar o parecer, vereador Reginaldo Almeida, Rogério Gardozzi e Arnaldinho Borgo. Ih, rapaz. Sr. Presidente, eu avoco a matéria para relatar. Ele estendeu ela, ele estendeu ela. Processo protocolizado, seu número 5888, iniciativa do iluso vereador Arnaldinho Borgo, e relato pela constitucionalidade e legalidade, Sr. Presidente. Como vota o vereador Arnaldinho, autor da matéria, com relator. Como vota o vereador Rogério Cardoso, com relator, Sr. Presidente, aprovada na comissão. Convoco a comissão de política urbana, vereador Adelso Pereira, Rogério Cardoso, Arnaldinho Borgo. Sr. Presidente, do parecer também da comissão de finanças, e como vota o nosso... Comissão Política Urbana. É, não, eu sei antes. Política Urbana, vereador Arnaldinho, vereador Rogério. A comissão de política urbana, pela aprovação da matéria. Agora eu convoco a comissão de finanças, vereador Arnaldinho Borgo, Angelo Cardoso, Ana Adelso Pereira, vai dar o parecer, Ana Adelso. Na comissão de finanças agora. A comissão de política urbana, comissão de finanças, convocando seus membros, Arnaldinho, Rogério Cardoso, a comissão de finanças, pela aprovação da matéria, Sr. Presidente. Em discussão, os parecer, se há discussão em sua matéria, se há discussão em votação. A votação nominal, o vereador, seu favor, responde sim. Vereador Adelso, sim, vereador Ana Adelso, sim, vereador Arnaldinho, sim, vereador Bruno, sim, vereadora Dona Arlete, sim, vereador Ivan, nosso presidente, sim, vereador Mirim, sim, vereador Maturano, sim, vereadora Patrícia, sim, PM Chico, sim, professor Alessandro, sim, sim, vereador Almeida, Reginaldo Almeida, sim, vereador Quebai, sim, Rogério Cardoso, nosso líder, vereador Rogério, vereador Rogério, você me dá uma parte aí com o Alessandro, pode votar? Sim, vereador Tchaniú, sim, vereador Valdir, sim, vereador Zé, não é assim? Sim, senhor presidente, 17 votos. Aprovado, próximo projeto. Senhor processo 4258, autoria do prefeito, sua votação única, veto, autógrafo de lei 3686, 2017, dispõe sobre os procedimentos para obter informação no âmbito da administração pública municipal da autos previdência, autoria do vereador, líder da bancada revoada, professor Alessandro Matos, apareceu da comissão de justiça pela manutenção do veto, o quora morrer absoluta para rejeição e a votação é nominal. Senhor presidente, pela ordem, eu acho que o vereador Rogério Cardoso está imprimindo, na minha via, um espírito governista como nunca antes se viu nessa cidade. Mas o vossa sede sempre foi. Eu sou governista mesmo, porque ajudei a eleger o prefeito desde o primeiro turno. Por sinal, o mais governista de todos, depois de vossa excelência. Depois de vossa excelência. Mas eu queria pedir a manutenção do veto do prefeito, tendo em vista que o prefeito me contemplou com uma lei de transparência da qual eu falei na tribuna da Câmara na quarta-feira passada e de acesso à informação. O prefeito já me prestigiou, como o vereador Arnaldinho colocou também, como o prefeito já prestigiou ele outras vezes. Isso é bom ser lido do prefeito e você, Rogério, está vendo? É, o ser lido do presidente da Câmara é melhor. A minha situação é melhor que a dele. Mas eu quero pedir que seja mantido o veto do prefeito, dito não ao projeto que eu coloquei, porque já fui contemplado em outra matéria. É sim ao veto, sim ao veto. Em discussão, o parecer da Câmara de Justiça pela manutenção do veto. Se há discussão, vamos colocar em votação, o voto é nominal. Os vereadores, o senhor, a favor, pela manutenção do veto, responde sim, que é o contrário, não. Não é sim. Vamos manter o veto. Vereador Deus, sim. Arnaldinho, sim. Arnaldinho, sim. Bruno Lourenswood, sim. Vereadora Dona Lett, sim. Vereador Ivan, presidente, sim. Vereador Mirim, sim. Vereador Maturano, sim. Vereadora Patrícia, sim. PM Chico, sim. Professor Eleçando, sim. Vereador Reginaldo, sim. Sim. Vereador Kiabai, sim. Vereador Rogério, cadê o líder? Sim. Vereadora Tia Nilma, sim. Vereador Valdir do restaurante, sim. Vereador Zé do Renascer, sim. Senhor presidente, 17 votos, sim. Mantido o veto. Próximo projeto. Processo 4259, de Autoria do Prefeito, veto, Autóxico de Lei 3687, institui o programa Disque Árvore, para uma melhor qualidade de vida do município de Vila Velha, de Autos Previdentes, de Autoria do Vereador Zé do Renascer, parecer da Comissão de Justiça pela manutenção do veto. Coro Mori absoluta para a rejeição do veto e votação nominal. Em discussão, o parecer da Comissão de Justiça pela manutenção do veto. Os vereadores são a favor do parecer do veto. Dispôs de Sim, quem é o contrário, não. O que é prestigiar o Zé Renascer, vota não, né Zé? Colocar em votação, votação nominal. Vereador Adeus. Não. Vereador Nadeus. Não. Vereador Arnaldinho. Não. Não. Vereador Bruno. Não. Não. Vereadora Dona Arlete. Não. Vereador Ivan Garnini. Não. Líder da campanha aqui, ó. Não. Vereador Mirim. Não. Não. Vereador Maturano, não. Vereadora Patrícia. Não. Vereador Peme. Chico Sigueira. Não. Professor Alessandro. Não. Vereador Reginaldo. Não. Vereador Quiabai. Não. Vereador Rogério. Não. Cadê o líder? Não. Vereador Tia Lima. Rogério. Não. Vereador Valdir. Não. Vereador Zé do Renascer. Rogério. Não. Senhor presidente, 17 votos. Não. Rejeitado o veto. Próximo projeto. Discussão e votação única. Pode. Você pede para ele. Pode. Autoridade do Prefeito. Veta a lei 3688. Autóquice de lei 3688. Institui passe livre no serviço de transporte coletivo municipal para as pessoas portadoras de lupos e daltas provenientes de autoridade do vereador Valdir do restaurante. O quórum, presidente da Comissão de Justiça pela manutenção do veto. O quórum, amor e absoluta para a rejeição e a votação é nominal. Tirar de pauta. Pedido do vereador Valdir que tire o projeto de pauta hoje. Coloque em pessoa do penado. Vereador, senhor, a favor. Mantenha como esteja. Tirar de pauta. Próximo projeto. Processo 4837, autoridade do prefeito, contendo veto ao toque de lei 3691, que institui a gratuidade de tarifa nos ônibus, no sistema de transporte coletivo de passageiros do município de Vila Velha. Para. Agentes de segurança público, policiais civis, militares, federais, bombeiros, guarda civil, inspetor, penitenciário, entranho, civil, fardado e doutas providentes. Autoridade do vereador, menino, muito beira. Parecendo da Comissão de Justiça pela manutenção do veto. Quórum, amor e absoluta para a rejeição e a votação é nominal. Em discussão, o parecer da Comissão de Justiça pela manutenção do veto. Se há discussão, em votação, a votação é nominal. Os vereadores, senhor, a favor, pela manutenção do veto. Responde sim, quer o contrário, não. Vereador Adelso. Sim, vereador Adelso. Sim, vereador Arnaldinho. Não, vereador Bruno. Não, vereador Dona Arnaldinho. Sim, vereador Ivan. Vou botar com o meu amigo Mirim, não. Não, é, não? Não. Ou, perdão. Botei errado aqui. Vereador Mirim. Não. Não. Vereador Maturano, sim. Vereadora Patrícia. Não. Não, vereador PM Chico. Não. Não, professor Alessandro. Também não. Não, vereador Reginaldo. Sim. Sim, vereador Keabai. Sim. Sim, vereador Rogério. Sim. Sim, vereador Arotia Nilma. Não. Não, vereador Valdir. Não. 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 Não, vereador Zélio Renascer. Não. Não, senhor presidente. Não, senhor presidente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete votos. Sim. E dez votos não. Derrubado o veto. Próximo projeto. Pela ordem, presidente. Gostaria de justificar o meu voto. Sim. É. Vereador Mirim. Com todo respeito à vossa excelência, eu acredito que se a gente ainda pudesse alterar, porque todos esses que foram citados aqui, se fossem fardados no exercício da sua função, eu votaria sim, mas com trajes civis, aí a gente abre um precedente para que outras categorias possam fazer a mesma. E a gente está vivendo um momento de muita crise, dificuldade, as empresas, de ônibus, né? Hein? Oi? Não, 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 não. Aí já foi, já foi, né? Então, assim, só estou aqui justificando o meu voto, tá? Muito obrigado. Vereador. Pela ordem, presidente. Justificar o meu voto. Parabenizar o vereador Mirim. Semana passada eu votei aqui contra essas mesmas classes, né? Onde se dava o privilégio de ir no cinema, de ir no teatro, de ir no show e ter a concessão de 100% da gratuidade, além dos familiares de 50%. Naquele momento eu vi que aquela lei não era boa para o município, nem para os empresários e nem para as outras classes de trabalhadores. Mas nessa lei especificamente eu vejo a vantagem para a sociedade, porque você ao ter um policial militar de forma civil, estando a paisana dentro do veículo, dentro do transporte coletivo, ele vai estar dando mais segurança para aquelas pessoas que ali estão, entendeu? Hoje, na verdade, já acontece. E aí nós estaremos apenas legalizando essa situação. Eu acho que a sociedade, nesse situação, é claro que vai trazer um pequeno prejuízo para o empresário, mas nessa situação aí, para a segurança da sociedade que usa o transporte coletivo, é muito bom. Parabéns. Eu gostaria de citar aqui a presença do presidente da nossa comunidade, seu amigo, nosso amigo, presidente da comunidade de Santos Dumont, Pindoba, e do Roberto Almeida, meu irmão, que eu tive um prazer em revê-lo agora de manhã. Seja bem-vindo a essa casa, assim como todos os outros que estão aqui nos prestigiar. Sr. Presidente, pela ordem, eu gostaria de pedir vossa silência para ouvir o plenário e retirar o projeto de pauta. Próximo. A adiabotação do veto, 4838, barra 17. Pedido de vossa silência regimental, coloque aí a impressão do penal. O vereador, o senhor a favor, retirar de pauta o projeto. 4838, barra 17, mantém o projeto, retirar de pauta. Sr. Presidente, eu tinha pedido para justificar o meu voto no projeto do vereador Mirim Montebeller. Quero parabenizar o vereador Mirim pela iniciativa de beneficiar os policiais militares, os guardas municipais, assim como quando o deputado estadual fez o atual governador do estado dando a passe gratuito nos ônibus do sistema Transcol, quando ele era deputado. O parlamento tem toda a condição de legislar. e dizer que o momento do vereador fazer emenda aqui foi confundido, porque não pode fazer emenda depois que o projeto é vetado. O momento da emenda é quando o projeto está tramitando na casa e é discutido. E é importante o vereador ter posição, votar sim, votar não. Ora se ganha votação, ora se pede votação. Agora hoje ganha aqui pela Câmara Municipal, a Polícia Militar, os policiais civis e os operadores de segurança pública contemplado por essa iniciativa do vereador Mirim, que foi acolhida por todos os colegas dessa casa, especialmente pelos 10 que de forma muito acertada votaram pela derrubada do veto. Próximo projeto. Processo 5319, Prefeito Municipal, veto autógico de lei 3696, que acrescenta o artigo 22A, visa proibir a criação, manutenção e alimentação de pomos. Vereador Arnaldinho Borgo, parecer da Comissão de Justiça pela rejeição do veto, ocorre a maioria absoluta para a rejeição e a votação nominal. Em discussão, o parecer da Comissão de Justiça pela manutenção do veto. Sr. Presidente, eu peço a gentileza, tendo em vista que o projeto foi feito por base absolutamente legal, que os colegas votem com o vereador Arnaldinho e digam não a esse veto. Vamos colocar em votação. Vereador, o senhor, a favor, pela manutenção do veto, responde sim, que é o contrário, não. Vereador Adelso. Sim. Sim, vereador Arnaldinho. Não. Vereador Arnaldinho. Não. Não, vereador Bruno. Não. Não, vereador Dona Arlete. Sim, vereador Ivan. Não. Não, vereador Mirim. Não. Não, Maturano, não. Vereador Patrícia. Não. Não, vereador PM Chico. Não. Não, professor Alessandro. Também não. Não, Reginaldo Almeida. Não, vereador Keabai. Não. Não, vereador Rogério. Não. Não, vereadora Tia Nilma. Não. Não, vereador Valdir. Não, vereador Zé Renascer. Não, senhor presidente. Dois votos sim e quinze não. Ejeitado o veto. Referência do vereador Helio Sano, onde falou que o vereador podia pôr a emenda antes de ser vetado. No caso do Ricardo Keabai, ele subentendeu que esse projeto, antes dele vir ser votado, antes de ir para a prefeitura para ele vetar, que deveria ter consertado com a emenda. Não é isso, Ricardo Keabai? Então, qual a palavra? Pela ordem. Exatamente isso. Eu tenho... Estou no meu segundo mandato. Eu sei qual é o momento que a gente pode fazer uma emenda. Não preciso que ninguém me diga quando a gente pode fazer uma emenda. Então, assim, o que eu disse para o vereador proponente é que, se não tivesse incluído a questão de estar a paisana, que aí é um civil como o outro qualquer, a não ser no seu exercício da função, é outra coisa. Eu votaria com ele. Foi só por esse detalhe que eu não votei com ele. Agora, é claro que a gente é um segmento que merece todo carinho, todo cuidado, todo apoio, mas nós precisamos aqui ter uma consciência, presidente, de que entre escolher, às vezes, votar com o segmento e votar com a sociedade, eu prefiro votar com a sociedade. Muito obrigado. Pela Ordem, os próximos oito projetos são moção de aplausos, solicito votação em bloco, ouvido o plenário. Pedido de boa excelência regimental, coloque a impressão penal. Os vereadores são a favor, mantém como está aprovado. Pela Ordem, senhor presidente, antes de iniciar a votação, gostaria aqui de fazer uma saudação a dois grandes amigos meus, o engenheiro Assis, o engenheiro Sebastião Silveira, que se encontra aqui, seja bem-vindo a essa casa, e também ao nosso amigo Marquinhos da Moradia, estava aqui até agora, Marquinhos da Moradia, estava aqui até agora, não deu tempo de fazer a saudação com ele aqui, mas gostaria que ficasse registrada nessa casa. Muito obrigado. Peço a você acelerar todas as moções de aplausos. Processo 595, vereador Quiabá, moção de aplausos do restaurante Delira, 5923, vereador Mirim, moção de aplausos do Leonardo Ribeiro, 5937, vereador Mirim, moção de aplausos do Wagner Aigner, 5938, vereador Mirim, moção de aplausos do Rondinelli Gomes, 5976, vereador Arnaldin, moção de aplausos do Tatiana Esperandio, 6227, 6027, vereador Dona Arnaldin, moção de aplausos do Sr. Zé Moreira, 6028, vereador Dona Arnaldin, moção de aplausos do Sra. Luciana Andres, 6029, vereador Dona Arnaldin, moção de aplausos da Pestalozzi. Vou colocar em discussão, se há discussão, em votação. Os vereadores, o senhor, por favor, mantém como esteja aprovado. Primeiro, o senhor do processo de comissão de justiça, processo 1237, o vereador Bruno Lorenzurti. Projeto de lei que acrescenta o dispositivo à lei 5622-2015, virando e seria no Canadá do município de Vila Velha, a semana municipal de valorização da guarda municipal de Vila Velha. O parecer da comissão de justiça é pela legalidade da matéria. Em discussão, o parecer da comissão de justiça. Se há discussão, em caminho para as demais comissões. Próximo projeto. Primeiro, a discussão do parecer da comissão de justiça, processo 2290, o vereador Ivan Carlinho. Projeto de lei que institui o programa de prioridade na vacinação para a doadora de sangue irregular no município de Vila Velha e da outras providências. O parecer da comissão de justiça é pela legalidade. Em discussão, o parecer da comissão de justiça. Se há discussão, em caminho para as demais comissões. Próximo projeto. Primeiro, a discussão do parecer da comissão de justiça, processo 3427-PM. Chico. Projeto de lei que acrescenta expositiva a lei 5.622, visando inserir o dia do soldado, da polícia militar e do bombeiro, no calendário oficial de evento município de Vila Velha. Em discussão, o parecer da comissão de justiça. Se há discussão, em caminho para as demais comissões. Próximo projeto. Último projeto. Primeiro, a discussão do parecer da comissão de justiça, processo 4247, de autoria do vereador Mirim Montebella. Projeto de lei que acrescenta expositiva a lei 5.622, visando inserir no calendário oficial do município de Vila Velha, o dia do advogado, parecer da comissão de justiça, pela legalidade. Em discussão, o parecer da comissão de justiça. Se há discussão, em caminho para as demais comissões. Próximo projeto. Sr. Presidente, não há mais projeto da pauta. Por isso, eu vou anunciar a pauta da processão. Só isso, Patinho. Espera aí, esse regime de urgência simples é o projeto da pauta do pauta. Sr. Presidente, o processo que tramita o regime de urgência simples, que é da anterior, é o projeto do prefeito sobre a desburocratização de licitações, e aquisições públicas. Processo 6044. 2694, vereador Naldinho, projeto de lei, publicidade em concursos. 5531, prefeito municipal, veto. Prefeito municipal 5603, veto. Prefeito municipal 5532, veto. Prefeito municipal 5604, veto. Vereador Adelso, 3633, projeto de lei, criação de crachá de identificação para líderes comunitários. Zé do Renascer, 3816, projeto de lei, institui o prêmio Escola Verde, as escolas que promoverem campanha educativa. Mirim Motbele, 4338, projeto de lei, cria-feira gastronômica e de lazer delícias do Barra Alvorada. Vereador Mirim, por último e não menos importante, 382, projeto de lei, autoriza o Poder Executivo a conceder gratificação de auxílio uniforme para a guarda. Sr. Presidente Lido. Peço a segunda secretária, que tenha o governador escrito na expressão pessoal. Tia Nilma, 5 minutos. Pela ordem, presidente. Como foi suspenso o horário dos oradores, eu não tive oportunidade. Só está aqui fazendo um convite a todos. Na Barra do Jucu vai acontecer um projeto, é o Sabor da Barra, entre os dias 1º e 17 de dezembro. Restaurantes da Barra do Jucu e Ponta da Fruta estarão lá oferecendo seus pratos. É como se fosse uma rota do boteco. Então é muito importante que nós possamos ir lá prestigiar esse momento. Vai ser... Aqui está o Sabor da Garra. O Sabor da Garra terá exposições de artes, visita aos circuitos turísticos locais e cervejas artesanais, espaço kids, pratos promocionais e um concurso de receitas domésticas. Então vai acontecer agora, entre o dia 1º e 17 de dezembro. Muito obrigado, presidente. Vamos passar agora a palavra à expressão pessoal. A vereadora Tia Lima tem 5 minutos. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, senhor presidente, no qual eu quero cumprimentar toda a mesa e aos meus caros colegas vereadores e vereadoras. Eu quero aqui cumprimentá-los e dizê-lo que sou grato a cada um de vocês e também a este cenário, a toda a bancada. Eu quero cumprimentar a todos e quero dizer aqui que cada um de vocês, para mim, é muito importante, porque cada um de vocês fala com a vida, fala com o coração, fala com o gesto. E muitas das vezes nós falamos daquilo que sentimos, nós falamos daquilo que vivenciamos. E eu estou aqui mais uma vez nessa tribuna, não para criticar, mas para dizer a verdade que está aqui para cada um de nós, vereadores e vereadoras, dizer, acompanhar, fiscalizar. Eu quero dizer que no diário oficial saiu um total de quase 800 mil para se colocar iluminação de Natal e colocar iluminação de Natal, amados, na pracinha de Vila Velha, na Praia da Costa, em Itapuã e também em Ponta da Fruta. E eu quero dizer ao nosso prefeito hoje que não é com retaliação que ele vai me calar de dizer a verdade, não. Eu quero dizer a vocês que quatro pessoas de um cargo simples que estava no governo dele hoje foi exonerado. Quatro pessoas de mil, cento e alguma coisa. Eu só te digo que eu estou aqui para dizer a verdade para esse povo que nos elegeu aqui nesta casa para dizer em voz dele enquanto foram pedidas as ruas que estão na escuridão e nos disseram que não tinha recurso, recurso para iluminar as ruas, mas tem recurso para colocar nas praças para iluminar os noiados que estão lá, mas para ele não pode fazer nada porque não tem dinheiro, mas colocar luzes bonitas para piscar a noite toda para eles ali que estão vulneráveis. não tem amor e não tem carinho por aquelas pessoas porque para o nosso governante não tem valor porque eu sei que o valor está no coração quando não tem amor não tem valor. Eu quero dizer a vocês muitas pessoas têm me procurado porque nos PAs e nos postos de saúde está faltando remédio. Não tem remédio para as pessoas que têm acompanhadamente, continuamente o uso desses medicamentos porque os nossos recursos estão usados inadequadamente. Eu quero dizer para nossas autoridades que eu não vou me calar. Eu não sou a melhor nem a pior. Eu sou uma representante do povo. Vou falar em nome do povo. Eu vou defender essa população que elegeu também, Max Filho. Eu vou eleger, eu vou falar para vocês de uma população de professores que estão nos PAs pedindo remédio e não tem também. Esses professores, esses professores que não são reconhecidos, quando eu não reconheço um educador como valor que ele merece, eu não reconheço nenhuma geração porque toda construção é feita, baseado no ensino que um professor se doa, se lança para que alguém seja alguém. para o nosso prefeito estar lá. Ele se formou pelo professor. E eu digo a vocês, se esse gestor, se esse administrador não conhecer, caminha na contramão, ele caminha na contramão por não reconhecer que nós precisamos de saúde, de educação e de moral para governar. eu peço que não é com retaliação que vamos construir, mas é dizendo a verdade e aceitando a verdade. Se eu não aceito a verdade e porque eu tenho uma caneta e o poder na mão, eu faço o que eu quero. Eu não tenho dignidade de estar em lugar nenhum. Estou falando de mim, estou falando de cada vereador, estou falando do presidente, estou falando do prefeito, estou falando daquele que pode governar com justiça. Eu te convido, Max Filho, a governar o município de Vila Velha com justiça, com moral, com dignidade, porque isso eu acredito que você deveria de ter. Muito obrigado. Próximo. Próximo, vereador. Presidente, nenhum vereador mais inscrito no livro de explicações pessoal. Nada a ver com o que tratar, assinou a sessão para o Cerrado, que Deus abençoe a todos. Obrigado.